Existem várias doenças que podem acometer o nosso coração. A pericardite é uma delas e é bastante comum. Mas segundo a primeira diretriz brasileira de mocardites e pericardites, não existem dados epidemiológicos oficiais no Brasil referentes ao comprometimento pericárdico. Nossa, ficou confuso? Sabe-se que em 90% dos casos a doença é causada por vírus? Mas não se descarta as causas por bactérias, fungos, parasitas, tumores e doenças reumatológicas. O influencer e ex-BBB, Eliezer do Carmo, contou durante um programa que ele foi diagnosticado com pericardite em 2022. Para a gente entender melhor sobre essa doença, a gente conversa com o médico cardiologista, doutor João Paulo de Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Doutor, eu fiquei confusa ali no it, it, it. A gente confunde miocardite, pericardite, tem diferenças, né doutor? Tem diferença, tem diferença, sim. O coração, ele tem, a princípio, três camadas, né? A camada interna, a camada média e a camada externa. A pericardite é essa camada externa que o músculo do coração tem. E o pericardio, que é essa membrana que protege o coração, ela tem a finalidade de proteger o coração da penetração de infecção, bactéria, vírus, parasitas, e também como um coxim de proteção de traumas, de atritos. Então, é como se fosse um airbag do coração. Então, para lhe explicar, assim, a gente tem aqui o músculo do coração. A parte interna é o endocárdio, o músculo é o miocárdio, e a membrana externa é o pericárdio. Nessa membrana externa, nessa membrana externa tem uma membrana que fica em contato com o coração e uma que fica um pouquinho mais afastada e tem um líquido que separa essas duas membranas. E, eventualmente, um processo de infecção se dá nesse espaço, gerando um processo de inflamação no músculo do coração, na pele que reveste o coração, chamada de pericardite. E essa pericardite, habitualmente, ela tem um fator que desencadeia antes, ou seja, ou um processo de infecção por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um parasita, em alguns casos por doenças autoimunes, ou seja, reumatismo, lúpus, que são doenças que afetam o sistema imunológico do paciente e pode levar a essa inflamação. Mas 90% dos casos vem de um processo viral. E viral pode ser gripe, qualquer coisa? Habitualmente, vírus de via respiratória. Olha isso! Pode ser de vírus de trata intestinal, mas na maioria de vírus respiratórios. Então, em 90% dos casos, é um processo secundário a essa infecção viral. Então, é aquele paciente que teve uma gripe viral, que teve o que ele chama de resfriado, e aí, depois de 5, 7 dias de evolução desse processo viral, vem os sintomas da pericardite. E esses sintomas, eles abrem o quadro, sobretudo, com o quadro de dor torácica. O paciente, ele tem uma dor no tórax e é uma dor característica, que a gente chama de dor pleurítica. É aquela dor que piora quando ele respira fundo. Então, ele vai puxar o ar e aí dói. Uma dor como se fosse um atrito no tórax. E é realmente um atrito, que é uma folha encostando na outra, nessa membrana que protege o coração. Outra característica é a piora da dor ao deitar. Então, o paciente, ele tem a dor, ele deita, piora a dor e melhora muito quando ele se senta e inclina o tórax pra frente. Então, é uma doença que a característica do sintoma, ela é bem específica. É aquela dor que geralmente começa 5, 7 dias depois de um processo infeccioso, que ao se deitar a dor piora, ao respirar fundo a dor piora e ao se sentar e inclinar o tronco pra frente a dor melhora. E o diagnóstico é através de um eletrocardiograma. É um diagnóstico simples de ser feito, né? Cerca de 3 a 5% dos pacientes que procuram setor de urgência num pronto-socorro com dor torácica, 3 a 5% dessa dor torácica é secundária a uma pericardite. Olha isso! Então, assim, a gente não tem o número exato de casos de pericardite no Brasil, muitas vezes são subnotificados e na maioria das vezes o paciente nem procura atendimento, porque na maioria das vezes é um quadro autolimitado, ou seja, passa sozinho, entre aspas, né? Mas fica alguma coisa, doutor, que pode dar um outro mais rápido, sei lá? Mas a pericardite pode evoluir com duas complicações mais sérias. Uma é o tamponamento cardíaco. Então, imagina o seguinte, nesse músculo do coração, essa membrana que está ali inflamada, ela começa a aumentar a quantidade de líquido entre uma membrana e outra. Esse líquido vai aumentando, 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 até o ponto em que ele impede esse músculo do coração de se encher pra receber o sangue. Então, como que o coração funciona? Ele enche de sangue e contrai pra esvaziar. Enche e contrai pra esvaziar. Imagina que pro lado de fora desse músculo tem uma membrana que está inflamada e que ela está cheia de líquido em volta que ela está impedindo esse músculo de se abrir. Aí entra o quadro chamado de tamponamento cardíaco, que ele sim pode ser fatal. Ele pode matar o paciente. É uma doença muito grave, o tamponamento cardíaco. Mas é uma pequena parte da pericardite que evolui pro tamponamento. E o tamponamento, quando ele é muito expressivo, quando ele é muito volumoso, ele precisa ser abordado cirurgicamente. O paciente precisa operar pra poder tirar esse líquido. E aí tem duas formas de se fazer. Uma é a punção, que o colega cirurgião, habitualmente cirurgião cardíaco, quem faz, que ele faz uma punção pelo tórax e ele drena aquele líquido, ele aspeira aquele líquido. E a outra é o que a gente chama de cirurgia aberta. Faz a incisão no tórax e ele corta aquela membrana pra aquele líquido esvaziar. Habitualmente, em casos de se tirar 500, 600, 800 ml de líquido. Nossa, é muita coisa, doutor. É muita coisa. Ele pesa o coração, né? Com certeza. E aí ele leva a uma falência do coração, porque ele pede a capacidade de se esticar, de se relaxar pra encher de sangue e esvaziar depois. De relaxar pra encher e desvaziar. Então ele faz esse movimento. À medida que esse líquido aumenta, ele diminui. Diminui. Até o ponto que ele não consegue a complacência, a capacidade de abrir pra mandar o sangue adiante. E isso pode, inclusive, levar a óbito. Mas é uma minoria dos casos. E a pericardite, quando a gente fala que a gente não tem números exatos, é porque diferente, por exemplo, de um infarto, que o paciente muitas vezes evolui a óbito e acaba sendo notificado, a pericardite às vezes não é notificada, porque o paciente não procurou o atendimento. O tratamento da pericardite, na maioria dos casos, é com anti-inflamatórios. Em uma dose superior, mas é com anti-inflamatórios. E às vezes o paciente acha que aquela dor é muscular e toma o anti-inflamatório. Então ele acaba, de forma inadequada, fazendo um auto... Essa complicação pode ser grave, né? Outra situação que pode levar a esse quadro é a doença renal crônica. Então o paciente que faz diálise, ele pode desenvolver esse processo do derrame pericárdico, da pericardite. O paciente que tem a doença autoimune. Então aquele paciente que tem lúpus, que tem reumatismo, e que de repente começa sem ter uma infecção prévia, com uma dor torácica, respira fundo e dói, ele vai deitar, a dor piora, ele inclina o tronco para frente e a dor melhora. São indícios de pericardite, que é uma doença aguda. Existe a pericardite crônica, mas habitualmente é uma doença pericardite aguda que ele tem que ir ao pronto-socorro, né? Ah, vou marcar um médico para daqui 20 dias. Não é o ideal? É na hora. É na hora. É porque ele pode evoluir com complicação, que é esse derrame pericárdico. E isso pode evoluir para esse tamponamento e eventualmente até a óbito. E a crônica, doutor? Então ele não pode esperar. A pericardite crônica, ela está mais associada a doenças como tuberculose, que pode inflamar essa membrana, né? Que é a pericardite por tuberculose. E associado a neoplasias, alguns tipos de câncer. Então as crônicas são mais associadas a um processo ou de tuberculose ou eventualmente de câncer. E nesses casos, como ela é recidivante, ela já aconteceu outras vezes, esse pericardio, essa membrana, ela começa a enrijecer. Ela calcifica, ela endurece, impedindo a complacência do coração. Ele não consegue mais relaxar. E aí, em alguns desses casos, tem que fazer a pericardiectomia. Ele tem que ir para uma cirurgia e o cirurgião corta essa membrana. Ele tira essa membrana do paciente. Então ele fica sem essa membrana protetora, mas ele permite o coração ter esse relaxamento para poder contrair adequadamente. Mas geralmente a pericardite que evolui com calcificação, ela tem mais associação com neoplasias, com câncer ou com tuberculose. Os processos de vírus, habitualmente, são autolimitados. São pericardites agudos. Mas se a pessoa já está doente, já está com câncer, fazer esse tipo de cirurgia é arriscado? Toda é, né? Mas nesse período... Envolve risco, mas se não o fizer, o risco é ainda maior. Maior. Sendo feito um diagnóstico correto, um preparo adequado, num ambiente adequado, a cirurgia, ela tende a evoluir muito bem. Sobretudo quando se faz em um ambiente que tem toda a estrutura para isso. Habitualmente os pacientes oncológicos, eles são assistidos em grandes serviços. E quando eventualmente tem uma complicação desse tipo, tem uma equipe multiprofissional, com cirurgião cardíaco, torácico. Então é uma equipe bem estruturada que cuida desse perfil de paciente. Então a pericardite pode ser desde um quadro muito simples até um extremo que ele realmente é muito grave. E o eletro da pericardite, ele se confunde muito com o eletro do infarto. E aí muitas vezes há essa confusão, o paciente é tratado como um quadro de infarto, enquanto na realidade o que ele tem é uma inflamação na pele que reveste o coração. O tratamento é totalmente diferente. E eventualmente, se tratar como um infarto, pode até piorar o problema da pericardite. Se já tiver um derrame pericárdico e você usar um remédio que afina o sangue, esse derrame pode aumentar mais ainda. Então tem que tomar cuidado. Doutor, quando a gente fala dos vírus, a pericardite ficou mais em voga na época do COVID, por exemplo? As pessoas que tomaram vacina de COVID ou que ficaram doentes, por exemplo, tiveram mais? Tiveram mais a miocardite, que é a inflamação do músculo. Essa já é mais grave. A miocardite é uma inflamação nessa região, na parte interna. E essa região tem qual papel? O papel da contração. O pericárdio é uma película protetora. O miocárdio é a bomba. É o funcionamento. É o funcionamento. Alguns pacientes tiveram um quadro de miocardite pós-COVID, onde essa musculatura sofreu um processo de inflamação e que, em alguns casos, necrose. O que é necrose? É a morte celular. Ou seja, além de ter inflamado aquele músculo, em alguns pontos ele morreu. E a bomba do coração perdeu força. Ele diminuiu força, levando ao que a gente chama de insuficiência cardíaca. Alguns foram reversíveis, outros tiveram lesão permanente. Mas é a inflamação do músculo. E existe uma forma de a gente prevenir, doutor? A prevenção da pericardite, ela se dá, por exemplo, nos quadros virais associados à gripe, a vacinação da gripe, por exemplo. É uma forma de você prevenir a gripe e, com isso, diminuir o risco de desenvolver a pericardite. Agora, pós um processo já instalado, um processo viral no paciente, não há como se prevenir de evoluir para a pericardite. Não. Se ele já tem o processo viral, ele pode ter a pericardite. Isso vai depender, muitas vezes, do estado imunológico do paciente. Então, o paciente teve uma gripe, mas ele é um imuno suprimido. Ele é um paciente que toma corticoide. Ele é um paciente que tem uma doença oncológica. É um paciente dialítico, é um paciente obeso. Então, é um paciente que tem um perfil de imunidade já comprometido. Isso facilita a instalação da doença. Não é que vá acontecer, mas ele fica mais propenso, mais susceptível. Então, é bom as pessoas que já têm essas doenças predispostas, autoimunes, a própria obesidade, sempre estar fazendo exames cardíacos. O paciente está fazendo o exame, fazendo o uso das vacinas, que é a forma de se prevenir de pegar esse processo gripal. 90% da pericardite é por vírus respiratório. 90% então é tomar o cuidado para não pegar o vírus respiratório. A prevenção que se tem da pericardite é a prevenção de pegar o vírus. Uso de máscara em ambiente coletivo, vacinação adequada. Então, é esse cuidado que tem que ter. Que incrível, doutor. Quando você fala dessa coisa da parede estar ali e ela está se movimentando, a gente sente também nos batimentos cardíacos ou não, doutor? Habitualmente não. Habitualmente não. Quando tem um processo inflamatório no pericardio, em que há um derrame pericárdico importante, aí sim vem alguns sintomas. Taquicardia, pressão baixa, o que a gente chama de turgência jugular, que é a veia jugular mais saltada, sobressalente. Um sinal de gravidade, a gente chama de sinal de Kuzmaú, que é uma variação importante da pressão. Então, há uma divergência pressórica. A pressão, por exemplo, normal, vamos dizer que seja 12 por 8. Aí o paciente está com a pressão 13 por 4. Ele tem um distanciamento da pressão. Isso é um sinal de gravidade. A persistência febril, então ele tem a pericardite, está diagnosticada, iniciou o anti-inflamatório, tem 2, 3 dias de evolução e persiste com febre. É um sinal de gravidade, é sinal dele ter que voltar para o hospital, que às vezes ele tomou o remédio e acha que não precisa fazer mais nada. Mas se ele persiste e febril, ele tem que voltar. O cansaço, a falta de ar, o inchaço, são sinais de gravidade. Sinal que está evoluindo mal, vamos dizer assim. Uau! Doutor, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Sempre as ordens. Você de casa aproveite para mandar mensagem para o doutor por e-mail JoãoPauloAndrade1981.com Ótimo final de semana, doutor. Igualmente. Saúde para nós. Para nós. Saúde para nós.